No canal Fados e Zoelos De novo 7 meses sem postar vídeos Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu não ando muito assim com a cabeça pro canal Eu faço ele por diversão Eu trago os filmes que eu gosto pra vocês Os jogos, os cantores, curiosidades, de tudo Mas ultimamente não ando com a cabeça porque eu estou focado em outras coisas Então eu diria que dê uma desanima no canal, dê uma desanimada Mas graças a Deus eu já estou aqui de volta E o tema de hoje vai ser 4 curiosidades da franquia Jurassic Park Então sem mais delongas, vamos pro vídeo Realmente gente, eu vou admitir pra vocês Me deixou bastante surpreso Porque eu não consigo imaginar que esse cara Tenha recusado o papel de seu Alan Grant em Jurassic Park Sim galera, estamos falando de Ninguém menos e nada mais que Harrison Ford Você que é fã de Star Wars e fã de Indiana Jones Deve reconhecer ele como o ator principal A gente se diz, é que o Steve Spielberg fez um convite pra ele Pra ele ser o Alan Grant em Jurassic Park E ele acaba recusando Se ele se arrependeu depois ou não, não sabemos Mas depois dessa recusa, Steve Spielberg decidiu optar pelo ator Sam Neal Que hoje foi o Alan Grant no Jurassic Park 1 No Jurassic Park 3 Filme né, que o Tiranossauro Rex está atacando as crianças Você deve ter falado Ah não, é só tão encenando só Não tá gritando de verdade Se você achou isso em toda sua infância Ou toda sua adolescência Ou toda sua puberdade inteira Você errou Por quê? Porque dizendo em Steve Spielberg que as cenas que eles fizeram com as crianças Foram reais O que o Steve Spielberg queria fazer Ele queria que o animatron lá do Tiranossauro Rex Não quebrasse o vidro do carro O que aconteceu acabou quebrando E os gritos das crianças Apesar de ser só um boneco robótico Foram reais Então isso é mais um fato de Jurassic Park que você não sabia Que o Steve Spielberg no segundo filme durante as gravações Ele entrou em estado de depressão O que significou isso? É que no segundo filme ele queria desistir de fazer E passar o cargo para Joe Johnston Que acabou sendo diretor do terceiro filme da franquia Que é o Jurassic Park 3 com o espinossauro Como o dinossauro principal Mas ele acabou ficando Ele falou Ah não, vou ficar aqui E seja o que Deus quiser Deixa eu me cuidar aqui Aí vamos continuar Que eu gosto do filme e tal E nesse estado de depressão O que que deu ao filme? O filme ganhou um Oscar de efeitos especiais ridículos Foi tratado como ridículo Os efeitos especiais do Jurassic Park Não só isso Ganhou três prêmios De pior sequência Pior roteiro E ainda teve pior forma de respeito Aos seres humanos Ou propriedade privada Então dá pra ver Que nessa meio que depressão Do Steve Spielberg Que o filme não rodou muito bem O terceiro filme da franquia No qual o Steve Spielberg Que era diretor Passa por a casa de produtor E quem assume o posse de diretor É o Joey Johnson Que eu acabei de falar Nas curiosidades E o que que o roteiro poderia ter O que que o roteiro ia fazer? Eles iam colocar o Baryonyx Aquele que aparece no filme Jurassic World de 2018 Iam colocar o Baryonyx como antagonista Já que o Tiranossauro Rex Foi o antagonista no primeiro e no segundo filme E eles quiseram no terceiro Colocar outro dinossauro Para que não ficasse chato O Zoqueiro só como O Tiranossauro Rex como principal A ideia era usar o Baryonyx Porém o paleontólogo Jack Horner Decidiu optar pelo Spinosauro Porque o Spinosauro era muito maior Que o Tiranossauro Rex E maior do que o Baryonyx E na pré-produção do filme Foram descobertos O crânio de um Spinosauro Dando a entender Que ele era parente do Baryonyx Espero que vocês tenham gostado Essas foram as quatro curiosidades Da franquia Jurassic Park Espero que vocês tenham gostado Me desculpem pela minha frequência dos vídeos Eu sei que eu estou há sete meses É porque eu não tenho muito tempo Para estar no canal E eu também não ando muito com cabeça Mas o que me motivaram hoje a fazer Foi que eu assisti um filme Aí eu falei Vou voltar com o meu canal Vou voltar com tudo Então é isso Eu me desculpem Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou deixe seu gostei aqui embaixo E comenta Divulga para os seus amigos Que isso vai me ajudar Então Falou Tchau 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 Tchau